Resumo da novela Apocalipse de segunda-feira, 9 de setembro. Inscreva-se no canal e deixe seu like por gentileza. Guido diz que não sabe fazer nada, que aquela delegacia é a vida dele, não pode largar assim de uma hora para outra. Natália pede que ele pense pois a vida dele nesse mundo só vai durar uns três anos, e o que vale a eternidade, ela entrega o distintivo e diz que tá saindo. E ele pede que não, diz que já perdeu o César e precisa dela. Celeste diz que foi estranho beijar Chico, tem medo de acabar a amizade deles. Bárbara dá conselhos para que ela deixe de ser boba e fique com ele, pois eles estão na mesma fé, e conta da sua frustração de ver Diogo apoiando Ricardo, queria se jogar nos braços dele, se sente solitária, e agora espera que ele não tenha um fim triste como seu pai. Susana vê as fotos de Benjamim, se lembra de quando ele era criança, e quase morreu afogado, ela ora e pede a Deus que guie o filho dela, que o proteja de todo o mal, e que nunca saia de perto dele, e que fortaleça sua fé. Adriano vai até a empresa e pede para falar com Brenda em particular, ele sabe que ela escolhe mau namorado, mas que ela é alguém que pode confiar, descobriu sobre a caneta de Vitório, diz que Glória sumiu e pede ajuda para encontrá-la. E diz que Benjamim está chegando e precisa da ajuda dela para entrar na empresa, ela avisa que não vai ser fácil. Ele entrega um telefone para que ela fale com Benjamim sem ser rastreada, e pede que ela fique até tarde na empresa, pois ele dá um jeito de André não aparecer. Benjamim e César aguardam notícias, telefone toca e é Brenda dizendo que o caminhão está chegando, e não vai levantar suspeitas. Então César diz que é hora de agir. Na mesma hora Adriano tenta atrasar André, pede para ele beber uma bebida da adega de Ricardo, ele recusa dizendo que está de serviço. Adriano diz que queria muito conhecer o gênio que trabalha para o filho, ele pede que Adriano diga logo o que quer, ele tem muito o que fazer. Benjamim se deita na frente do caminhão, que para, o motorista sai para socorrer, e César desmaia ele, os dois tomam o caminhão e Benjamim entra dentro de uma caixa, e César dirige. Na entrada da empresa o caminhão é revistado, César fica apreensivo se o guarda vai abrir a caixa, e Brenda acompanha, tudo pelo monitor tensa. Enquanto o guarda vê as imagens repetidas que Brenda fez, César sai e tira a caixa com Benjamim dentro, e circula pela empresa. Zoe e família se preocupam, ela diz que Benjamim criou esse programa, e sabe o que está fazendo, Felipe lembra que André pode ter mudado tudo. Na sequência André diz que vai embora, e Adriano começa a elogiar, e diz que que o filho dele o escolheu bem, André fica vaidoso e dá atenção a Adriano, que diz que tem uma ideia para que eles possam ganhar dinheiro, já que a marca do filho domina a metade da população. André gosta quando ele diz que são sócio, e senta para que Adriano conte as suas ideias. No jantar Ricardo sente falta do pai, Débora diz que ele estava sem fome, e foi dar uma volta pela cidade, ele é amoroso com seus avós, e diz que são uma família apesar das diferenças. Pede que Isabela se desculpe com os avós, mesmo eles dizendo que não precisa, pois já esqueceu. Ricardo diz que é importante para ele, Isabela com apoio de Débora pede desculpas aos dois, e Ricardo pergunta para Débora o que ela tem planejado para os seus pais. Ela diz que vai fazer um tour pela cidade, e Ricardo lembra que com toda a confusão, eles ainda não receberam a marca dele. Débora gosta da ideia, diz que amanhã cedo eles vão ser marcado, os dois se olham, e Ricardo só observa. César chega até Brenda, Benjamin sai da caixa, e começa a inserir o vírus para acabar com os robôs, ele diz que Ricardo quer provocar uma destruição em massa, mas é para isso que eles estão ali, evitar que isso aconteça. No deserto, Hannah e Tiatira fazem a ronda, e dão de cara com uma patrulha de robôs se aproximando, elas se apavoram. Enquanto Benjamin explica o vírus, todos no acampamento se agitam e se preparam. Hannah fala que se os robôs avisarem deles para Ricardo, será uma carnificina. Mas Benjamin consegue infectar todos os robôs, ao perceber que eles deram defeito, Hannah fala que foi milagre, e todos comemoram. Benjamin também comemora e diz que foi um trabalho de equipe, e César diz que tem que continuar com o plano. Brenda mostra à sala que eles têm que deixar ela trancada, para dizer que ela não participou do plano. No escritório, André continua animado e conversando com Adriano. Alan chega e se surpreende de ver Adriano ali até aquela hora, e pergunta qual é o segredo que ele tem com o gênio da tecnologia. Na mesma hora o telefone de André toca, ele atende, e pergunta para Melina o que aconteceu com o rapaz da entrega. O alarme toca, e Benjamin se apavora achando que tinha desligado todos, e aparece André, Alan e Melina. André chama a segurança, e Alan pergunta se ele parou os robôs, e diz que custaram milhões de dólares. André diz que desta vez ele foi longe demais, e é o fim dele, Alan manda prender Benjamin. André tenta apagar o vírus, e não consegue e fica injuriado. A seguir ele já está com Alan avisando a Ricardo o que aconteceu. Ricardo fica furioso, e pergunta como Benjamin entrou na cidade mais segura pela segunda vez. André diz que teve ajuda, e Ricardo pergunta quem é o traidor. Não deixe de se inscrever no canal, e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Fique com Deus.